O que eu poderia ter feito na época? Processado o Santos e processado o Fluminense? Eu acho que... Sou o Tiago Franklin, aqui do canal Resenha com o TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com o TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Não, teve o episódio do VAR também, né? É, do VAR foi uma maldade mais crotícia do cacete que houve, né? Foram duas maldades ali naquele episódio, né? Do Santos primeiro, não do clube-instituição, do presidente e de algumas pessoas que ficavam... Eu não vou dar nome de ninguém, mas enfim... De algumas pessoas que ficavam em volta do presidente, que pegaram aquilo para encobrir o fracasso do clube... Que o presidente estava nem no Brasil na época, né? Não estava. Estava nos Estados Unidos, se fiando da delegação de uma seleção feminina. Pegaram aquilo para encobrir o fracasso do campo ali, da eliminação, papapá. E jogaram aquilo de um jeito sujo, cafajeste. E na garupa daquilo, um cara, um vice-presidente de marketing do Fluminense, entrou na história para me acusar de um Fla-Flu de volta redonda que teve uma confusão qualquer também num gol do Fluminense que foi anulado pelo Sandro Mirahit. Eu estava trabalhando nesse jogo lá em volta redonda. Você sabe onde eu estava nesse jogo? Nos Estados Unidos. Estava do lado ali. Você estava lá em casa. Eu não estava nem no Brasil, cara. E aí na garupa daquilo, esse cara foi para a rede social e falou, não é a primeira vez que ele faz isso, no Flá-Flu, papapá, papapá. Puta que pariu. Cara, e aí é o seguinte, depois que você acusa, cara, fica, cara. Até hoje tem o primeiro VAR do Brasil, você que apita, você que... Você já foi da Vila Belmiro depois disso? Não, nunca mais. Vila Belmiro, nunca mais eu fui. Nunca mais. É... O que eu vou fazer, cara? Eu, assim, o que eu poderia ter feito na época? Processado o Santos e processado o Fluminense? Eu acho que as instituições não merecem essas pessoas que estavam lá. Concordo. Eu ia arrancar um dinheiro do Santos, provavelmente. Ia arrancar um dinheiro do Fluminense, provavelmente. Pouca coisa, não é muita coisa. Ia ganhar uma indenização qualquer. Esses clubes iam ser punidos financeiramente, uma graninha ali. E eles não... Qual é a culpa da instituição Santos? Nenhuma. Qual é a culpa da instituição Fluminense ali? Nenhuma. Falei, cara, isso aí o tempo vai se encarregar. Ah, dane-se, eu não quero, não vou processar ninguém. O cara do Fluminense depois foi na rede social e fez um... Meia culpa. Meia culpa lá, desculpa, errei, não era isso. O Santos tomou as punições ali institucionais, o STJD falou qualquer coisa e tal. O Santos depois publicou alguma coisa, nem me lembro de ele, mas publicou alguma coisa que não era, tinha sido um equívoco e tal. Pra mim, bastou, cara. Mas, assim, é um desgaste pra imagem. Até hoje tem um ou outro engraçado que fala, é, o primeiro vai, aquela... Ah, igual você falou uma situação, você nunca mais foi na Vila Belmiro, talvez... Não, mas eu fui na Vila Belmiro fazer um jogo lá e tal, nunca mais eu fiz.